Fala galera do Segredos do Mountain Bike, estou aqui em mais uma entrevista incrível para vocês e essa aqui é mais especial do que várias outras porque eu estou apresentando formalmente aqui o Guilherme Caetano, o BIE, videomaker do Segredos do Mountain Bike, videomaker do Segredos do Mountain Bike e a gente vai falar um pouco sobre a trajetória dele no Mountain Bike até chegar aqui. Roda a vinheta! Seja bem vindo a esse novo quadro Guilherme, dá um alô para a galera aí. Obrigado! E aí galera do Segredos do Mountain Bike, beleza né? Hoje o Crescia me fez um convite aí de ser entrevistado por ele e é isso aí, estou muito feliz e honrado em estar trabalhando nesse projeto aí. Massa! Guilherme, para quem não sabe, vocês não sabem ainda né, o Guilherme é o videomaker do Segredos do Mountain Bike além de ciclista, de biker, está aqui, nossas magrelas aqui, prontas para o Brasil Ride, quinta-feira no último episódio da série Meu Primeiro Ride, a gente vai apresentar essas bicicletas formalmente para vocês e o Guilherme é ciclista, é biker e é o videomaker, ele faz as imagens, as edições dos nossos vídeos em 2018 o Guilherme entrou no Segredos do Mountain Bike, mas o que me chamou a atenção e que fez com que o Guilherme estivesse bem antes de entrar no projeto, na minha cabeça, é que lá atrás em 2016 né, você lembra? que eu postei, pô, eu preciso da ajuda para fazer o negócio do Segredos do Mountain Bike e o Guilherme lá atrás já falou, pô, eu tenho disposição, eu quero entrar nesse negócio, eu quero participar, eu quero ajudar então é isso Guilherme, que bom que você está aqui no Segredos do Mountain Bike e a entrevista a gente quer começar com você falando um pouquinho da sua história conta aí, antes de você fazer outros esportes radicais, conta para a gente como é que foi essa migração para o Mountain Bike e como que o Mountain Bike entrou na sua vida sim, legal então, eu sempre gostei de esporte, de adrenalina, de aventura, de, sei lá, de passar por alguns apuros que o esporte proporciona para a gente, adrenalina então, eu sempre gostei de bicicleta, de novo, de patins, é a minha paixão até hoje né, eu gosto muito, às vezes não tem muito tempo mas, sempre gostei de esporte e, eu entrei no Mountain Bike justamente para, para mim ganhar um condicionamento melhor no patins né porque eu precisava de perder peso precisava de perder peso, eu falava, eu vou na bike porque a bike vai me, vai me proporcionar isso acabou que a bike tomou o meu tempo todo eu falei, não, que negócio doido, que massa é isso e aí, eu enxerguei outra possibilidade de, de entrar nesse esporte e de dedicar mais ao esporte né aprofundar né aprofundar mais ao Mountain Bike e aí, me tornou uma paixão, já tem 3 anos já que eu estou fazendo Mountain Bike já que comecei no passeio, no turmão né, com a galera e tal e hoje eu, hoje eu treino certo, com regularidade é, participo de várias provas e estou muito feliz com o meu desempenho que, que está sendo crescente né, ao decorrer do tempo e está sendo bem legal Massa, Guilhermão, fala aqui, tem quanto tempo que você treina assim, certinho cara, com planilha né, respeitando alguma lógica, alguma coisa sim, eu estou treinando com planilha desde, acho que desde janeiro desse ano desse ano é, desse ano, desde janeiro 2018, eu estou com esse acompanhamento e está sendo bem legal está sentindo evolução? senti demais, demais, é evolução a curto prazo porque, é, fazia muita coisa errada né, muita coisa errada, hoje ainda faço menos é, você faz, você é um dos caras que gosta de acelerar né é, gosta de acelerar, é um dia de fogo, gosto de apertar um pouquinho mas, sei lá, é um esporte é isso né, a gente acaba que, a gente paga o preço né, não fazendo as coisas certinhas sim eu vejo isso, que as vezes, um dia que era para me apertar mais, as vezes eu estou um pouquinho cansado exato e está me prejudicando é, pouco mais tarde é interessante isso, e a gente vê, tem um trabalho grande que foi feito no Cape Epic mostrando que o atleta que é mais experiente, ou seja, que ele já tinha corrido no Cape Epic ele sabia, resumindo, usar melhor a questão da intensidade ao longo da prova e, geralmente, é isso né, a pessoa que é mais iniciante, ela tende a errar mais para mais mais para mais não tem muito bem a consciência do controle de carga verdade por isso que a experiência no mountain bike é fundamental Guilhermão, vamos um pouco antes da sua história do mountain bike sim quanto para a galera aqui, é, você também já viveu do lado negro da força né Guilherme? que isso tem que falar, cara já, 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 já aprontei demais é, o Guilherme, ele me contou nessas viagens que a gente faz aí, nessas provas de bike nas coberturas do Segredos do mountain bike um pouco da história dele que passa por bebida demais, uma vida desregrada trabalhava e conseguia ainda sobreviver a isso tudo né sim, sobreviver com uma vida bem ruim né Guilhermão? sim, verdade na verdade eu achava que aquilo que era viver né eu, sei lá, o que o mundo, o que o mundo oferecia eu achava que aquilo era o máximo né era, uma grande parte da população faz hoje né, e acha que é legal né, que é beber às vezes me envolver com droga e, e tantas coisas erradas né, que o mundo tem para oferecer e achava que aquilo que era o mais legal da vida, que era viver né então, através do esporte eu consegui enxergar né, que, que o viver é isso né, você, 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 você curtia a natureza, você curtia o esporte, você curtia a família você curtia os valores né porque, na verdade a vítima é muito boa né, a gente que, que acaba não sabendo aproveitar né exato então, graças a Deus, eu, eu, Deus me deu a oportunidade né, de mudar a rota, mudar a minha direção e, e hoje eu tô muito feliz fazendo o que eu faço massa, cara cara, me fala aqui desses três anos de pedal, um ano treinando, Brasil Ride chegando né a gente volta a entrevista sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, cinco, cinco dias o sexto dia a gente tá partindo pra Bahia já tá e quais são as suas expectativas, como é que tá coração, emoção, Brasil Ride, a prova que na minha cabeça é o sonho de todo mundo que faz montar um bike bike, maquinada que é uma parceria incrível fala pra galera aqui, qual é o sentimento cara, o que que você tá sentindo aí, como é que tá as vibrações aí, como é que estão as vibrações aí nem sei se eu vou conseguir falar, porque eu já vim já, né, nós viemos buscar as bikes e já, ó, muita felicidade ainda, vou falar com você que, sei lá, a ficha não caiu ainda que a gente tá indo pro Brasil Ride não mas, tô muito feliz e já tô, já tô na expectativa de tá lá, de ver aquela grande festa né, porque uma coisa é você ver no vídeo mas participar daquilo ali, né, daquela grande festa, deve ser uma sensação muito boa e fazer, né, aquela prova, aqueles percursos lá, que deve ser muito legal, daquela natureza toda e a minha expectativa é as melhores possível eu tô muito feliz legal, a gente foi pegar as bicicletas hoje e foi meus dois filhos comigo e aí eles falaram, eu tinha que falar, comentar já, eles falaram, Guilherme, eu não parava de rir aqui, né, irmão é, mas, é, desse jeito pô, né, todo dia que a gente tá andando de Epic pro, né é verdade Guilherme, me fala o seguinte, cara, o que que você acredita que é o maior desafio que você enfrentou até hoje no mountain bike? até hoje, tá maior dificuldade, maior perrengue, maior treta ou na prova, ou em alguma, sei lá, quebra mecânica, algum problema o que que foi o seu pior momento no mountain bike? o pior momento, a pior época, a pior fase, eu acredito que é o começo, né o meu começo, assim, foi, apesar de muito divertido, mas é um começo difícil porque a gente, tipo assim, a gente erra muito, erra muito, e às vezes a gente não sabe buscar informação no lugar certo eu tô falando no meu caso, né às vezes deve ter gente que erra ali, já vai lá e pesquisa e tal mas pra mim foi assim, né, às vezes eu fui quebrando muito a cara, vamos dizer assim até ir achando os lugares certos, fazer a coisa mais certa possível então, às vezes, eu passei por muita coisa que não deveria ter passado se eu tivesse, às vezes, pesquisado, principalmente a alimentação, né às vezes eu saia no pelo mesmo e chegava... bolso vazio bolso vazio e chegava num certo lugar e, às vezes, não tinha nada às vezes no lugar não tinha nada pra comprar, alguma coisa assim e o começo, assim, eu acho que é uma fase que é até decisiva, né que às vezes a pessoa... decisiva, cara, decisiva muita gente larga, né muita gente larga passa por uns apertos, passa uns perrengues e não persiste mais um pouquinho ali, né eu vejo que, às vezes, se a pessoa persiste um pouquinho ali, ela passa dessa fase é, eu acho que a gente traz um pouco da cultura, né da má cultura futebolística pro mountain bike, né então a galera pensa assim, ah, vou jogar uma pelada no fim de semana tá, uma peladinha de uma hora, de 40 minutos o cara é que sobrevive aí o cara pega a bicicleta e vai pra trilha e vai dar lá duas, três, quatro, cinco horas, né sem ter um condicionamento apropriado o corpo bate tanto na mente que a pessoa larga o mountain bike uma das missões nossas aqui no Segredos do mountain bike é exatamente isso, né dar informação pra galera não ficar, né, no reboque do telefone fala pra gente aqui em prova então o que que você já passou de perrengue, assim, que você pode contribuir com a galera aí qual que é o seu maior aprendizado, assim, em prova de mountain bike nesses últimos tempos principalmente nesse último ano aí sim meus piores momentos foram, na verdade, os melhores momentos no começo da prova e os piores no final da prova né, tava na ponta, né, tava ia chegar em primeiro mas 10 minutos de prova você tava em primeiro é, 10 minutos de prova eu tava em primeiro eu falei, não, se eu não chegar em primeiro hoje, em segundo tá garantido qual que foi o desfecho? o desfecho foi o último penúltimo é desse jeito a gente empolga muito e acha que acha que tá bem acha que é assim, né às vezes não calcula o tempo de prova certo e acaba quebrando mesmo não tem gente, né, de ferro controle de carga, né controle de carga isso é super importante isso e alimentação, né eu até comentei com você em Congonhas eu levei gelzinho levei uns 6 gelzinho e uma garrafinha de malto não levei água falei, é, agora eu tô turbinado vai dar certo agora é, pode dar certo 30 km de prova acabou a água, né passei o primeiro ponto de apoio tomei água, beleza mas depois já de tanto gel só malto quente de tanto malto não descia mais nada desidratei de barriga cheia legal, cara é, então a alimentação é uma das coisas que me pegou bastante, né e também a a emoção no começo da prova não saber dosar legal é uma coisa muito interessante, né hoje a gente conversa muito isso inclusive, né nas nossas conversas pro Brasil Ride isso é muito importante, né no final, né na fase de polimento que é aquela última fase que você descansa do treino né, pra chegar descansado e treinado na prova é onde você acaba descansando realmente e aí chega no dia da prova você tá no máximo do seu treino e no máximo do seu descanso então é muito fácil errar pra mais pra mais, muito fácil entendeu? e é isso Guilhermão cara, pra gente fechar a entrevista aqui eu queria te perguntar o seguinte você vai pegar leve comigo no Brasil Ride? bora, bora na subida, na descida eu sei que vai ter que pegar leve comigo porque eu até perguntei se a descida dele não tava funcionando o freio não porque do jeito que eu tava descendo tava dando medo viu o homem desce muito ai ai, cara é só na emoção mas é uma descida que eu falei é sem passar perto, né eu gosto sempre de andar na minha margem de segurança de segurança e tem dia que realmente a margem de segurança tá meio alargada é e é muito confiança, né a gente tá aqui com outras bicicletas por ride a gente vai se adaptar e certamente vamos curtir demais da conta é uma bike full us pra tecnologia e pode deixar Guilhermão tamo junto na subida e na descida é tamo junto é Guilherme, cara antes de apertar a sua mão fala pra galera aqui, cara pergunta clichê de todo mundo, né qual que é pra você o segredo do mountain bike? o segredo do mountain bike é a persistência show é a persistência eu vejo que é eu vejo até mesmo que o o mountain bike ele ele coloca na gente esse essa essa persistência esse espírito de persistência esse espírito de persistência a gente não pode desistir em momento nenhum se quebrou a roda se furou o pneu você vai arrastando você vai de qualquer jeito mas se é aquele seu objetivo você vai você faz o seu melhor se você não conseguiu beleza mas se você deu o seu melhor se você fez o seu melhor é é isso é isso que tem que ser é isso mesmo que legal, cara eu fico muito feliz de ter você como dupla no Brasil Ride fico muito feliz de ter você na minha equipe né da empresa onde a gente trabalha o segredo do mountain bike é um hobby mas é uma empresa a gente tem colaboradores brilhantes como o Guilherme e tenho certeza cara que essa experiência do Ride Juntos só vai aproximar mais a gente fazer com que a gente produza né cada vez mais conteúdo incrível pra você que está aqui acompanhando o segredo do mountain bike e não poderia ser diferente né eu trazer outra pessoa aqui antes do Ride pra apresentar formalmente aqui né de forma mais aprofundada o Guilherme Caetano pra vocês vulgo Bié também se vocês quiserem chamar de Bié não entendo a conexão de Guilherme Caetano Bié pra mim Bié é apelido de Gabriel mas tá tudo bem você já chamou Gabriel alguma vez na vida? não não então tá bom meu apelido também é Tim não tem nada a ver com o Cristian e é isso aí cara superação é a palavra do Guilherme não só pro segredo do mountain bike mas pra também falar pra câmera é isso aí quem acompanhou a série meu primeiro Ride pode atestar que você evoluiu pra caramba valeu parabéns aí ó show de bola tamo junto valeu woohoo